E aí, rapaziada? Flaquisada? Ou rankedizada? Eu tô sem delay, mano. Sem delay a galera gosta o que gosta. Oi, Pimp, como você está? Eu estou bem, e você? Como está? Eu estou pensando em mudar os emotes tudo de novo para o ano que vem, mano. Os emotes de pinguim estão só o Troios, hein, mano. Pimp, você viu que o Cruzeiro foi rebaixado? Vi, meu mano. Pior que eu dei um rolezão ontem, mano. Estava todo mundo contra o Cruzeiro, né, mano? O jeito vai ser afogar as magos aqui e dar aquele subzão, né, mano? E ano que vem eu acho que vou fazer bastante gameplay do Lulao Mobile, mano. Tá muito quente o game. Free Fire eu não jogo, mas o Lulao Mobile usado vai rumfar, hein, mano. Qual foi o Pimp, Zadam? Imita o Fausto Silva e o Pimp, pai. Ô, louco, bicho! E aí, ficou bom? Que dia você joga Dark Souls 3, viu? Vídeo no YouTube, rachei. Cara, acho que eu vou jogar hoje, mano. Vou jogar hoje mais de noite, tá ligado? E nem motivos para dar um subcomprime. High top, hein, rapaziada? Será que eu vou fidar? Mordem, Kaiser, Zadam. Eita, eu tenho que te ter... Fui de Ignite, mano. Sequelei. A única merda é essa aqui, ó. Da minha live. Tipo, o que mais me incomoda na minha live atualmente é isso aqui, ó. Ô, caralho. Meu tab, ele simplesmente tá descolado aqui, velho. Eu troquei de teclado pra botar o mais silencioso, só que o tab desse teclado tá no troço. Eu vou pedir um teclado de Natal pro Papai Noel, velho. O que vocês vão pedir pro Papai Noel esse ano? Primeira do dia, já vou mandando aquela Gameplay Safe. E aí, será que é o Abroel ou o W? Caralho, mano. Matei o maluco. Ah, eu tronei mais pra subir. Podia ter jogado melhor. Eu acho que eu tomei tudo. O EVE tá voltando. Para a bitch in one. Caralho, mano. Que isso, velho? Aí, brother. Aí, amigo, né? Aí, amizade da Erelia tá em dia. Mas, na moral, que hot play que eu dei, hein? Mano, a bitch in one. Ah, isso aí você não vê em qualquer live, não, família. É só aqui mesmo. Vocês viram o hot play que eu dei nela? Alguém clipou? Ah, Erelia e o tio dela já tá lá, né, rapaziada? Precisa nem falar. Mano, a bitch in one. Capitão Hulk, valeu por ele subir. 24 meses aí, 2 anos. Uma chuva de pocketchamp biririco. Me escuta falar biribilha, 2 anos, mano. Bravo. 2 anos, mano. Dando sub pro ping-pong não é... Não é moleza não, hein, mano. Porque ele me viu tiltar, já não tá escrito, velho. Antes desse teclado que quebrou o tab, eu tive outro que quebrou o tab. Aí, eu fui colar pro Super Bonder. O teclado faleceu, mano. Mas, carai, que raiva. Por que que o tab tem que quebrar, mano? Mano, eu tô bem na frente da Erelia, velho. Só tomar cuidado com os roaming dela. Já pode estar mid aí, pra ver uma usada de vento. Tô lado. Ah, é muito bom jogar de Mordekaiser, né, velho? Faz bem pra alma, velho. Puta campeão completo, velho. Carai, primeira do dia eu já tô amassando o crânio do maluco aqui. Monstro. Olha, nossa, eu devia ter comprado uma pink. Eita. Tô led? Respeito o meu Mordekaiser. Respeito o meu Mordekaiser, Mordekaiser. Mano, eu acho que ele é tiltou já, velho. Tipo assim. Só acho, tá ligado? Eita. Nice call, trash. Os caras tão achando que o meu Mordekaiser é pouca bosta, velho. Ai, ai. Pre-season, né, guys? Pre-season usada. Vou até direto pro drag lá. Como é bom jogar de Mordekaiser, hein, velho? Limpa a alma, né, velho? O teróizão, hein? Completo. O Diamond não pensa. True da true. É, mas eu tô jogando no Master, porra. Como assim? Lá na Disney. Queria pegar o sapão, mas os Minos já tão na torre. Pomeu aqui. Cuidado, eita. Apareceu. Partiu pegar o Leicin. E aí, rapaziada. Open de Leicin? Open de Irelia ou open de Ari? Aff, olhei. Nossa, coitada da Irelia. Ué. Ué. Carlinhos de Jigjohnson Ah, morri O pior é que já tinha voltado a minha hackstack Tô fidado, pá Minha garganta tá com defeito Faz um K pro ele Se ele não vai fazer nada Aí eu faço questão de juntar ele Depois de dar um K pra ele Não dá, velho Eu aperto o TAB, a tecla gruda no meu dedo e volta, velho Será que esse teclado quebrou pra ver se eu perco esse tique de ficar apertando o TAB? Deve ter sido isso, né? Pra eu não ficar apertando o TAB Não sei vocês, eu vou matar o Lee Ué? Nossa, mano Assustei Ah, ela tem que SS, mano É por isso que eu não tava conseguindo É por isso que eu não tava conseguindo tá, mano Que merda Repórter o Lee, please E aí, Carlinhos E aí, Carlinhos Carlinhos Dick Johnson Bom, eu torcei Cabo Ai, ai Tô vivo Chupa Caralho, tô vivo, borracha Cara, tinha que ter algum jeito de prender esse TAB, velho Sem foder o teclado, mano Coloca a fita Não, não tem como prender com... Será que tem como prender com fita? Eu dou aquela voltinha... Ah, esse cal, viado Se pá que dá, hein, mano Ô, com fita eu acho que deve rolar, mano Eu só não sei se tem frita crepe, mano Ah, vou de fechação aqui Caralho, mano Ele flechou, otário Babaca O bobo flechou ainda, né, mano É, 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 é Respeto, bebe morda Chupa, fela da... Eu acho que se eu fizesse semblante ia ser mais pog Eu tô nem aí Reportem ADC aí, Django Por favor, por rage, valeu Galera tá tiltada, né, velho? Segunda-feira os caras já tão assim Imagina quando... Nossa senhora, sexta-feira os caras já devem estar mordendo os dedos já Ué, GG? Mais Manda beijo aí, na moralzinha Ah, essa daí que você tá vendo Hoje é segunda, dia de cruzeiro Eita Aí, ferpos Aí, 100 pontos no Master já, hein? Evolução Eu vou pegar uma fita lá pra colar essa tecla Já vem, rapaziada Dois palitos Passar aquele ADC E pegar o XQ dele aqui